Ooooooooooo! Olha aí, Elisir! Olha aí, Elisir! Muito bem. Madruguinha do Brasil, você tá animado de estar aqui? Eu. Tá feliz mesmo? Eu. Eu não sei quem tá mais feliz. Se é você, o Mini Fales ou o Chaves Metaleiro. Eu não sei quem ficou mais feliz do programa hoje. Diguinho tá feliz, Diguinho. O Diguinho tá feliz? Você tá feliz, Diguinho? Não, não, eu gostaria que focasse de novo no sorriso do Mini Fales. Eu achei interessante. Com gentileza. Você pode falar. Que que foi? Que que foi? Que que é? Que que foi? Como é que foi? Que que é? Não, como é que foi não, velho. Você conseguiu isso aí. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que é? Não, mas peraí, você tá errando. Você, você é o Madruguinha do Brasil. É. Seu único trabalho é dublar o seu Madruga. Pegar as falas do seu Madruga e entregar. E a principal fala do seu Madruga é... Que que foi? Que que foi? Que que é? Manda bala. Que que foi? Que que foi? Que que é? Aê! Aparece! Danilão! Oi! O Madruguinha! Falou que os amigos chamam ele de Madruguinha. Mas as mulheres te chamam de como, hein, Madruguinha? Fala pro Danilo. Mamá! Corras! Muito bem. Vocês já encontraram algum personagem real do Chaves? Já encontrou o Carlos Vilagrão? Eu já tive a honra de encontrá-lo, Danilo. E ele falou bem de você ou mal? Olha, graças a Deus foi um encontro bem especial pra mim. Pra ele, eu acredito que nem tem. Tem foto aí, olha só. Brincadeira! Olha aí! Foi uma grande alegria, ele ficou admirado. Eu entrei falando, mira-lo é, mira-lo é. Aí ele deu risada e eu senti que ele estava dentro do seriado. Ele estava sentindo que ele estava dentro de um episódio de Chaves. Foi rápido, mas foi muito intenso. Olha só, velho! É a hora que você fala assim... Que que foi? 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 O seu Madruguinha, ele já assistiu algum episódio do Chaves? Você já viu algum episódio do Chaves inteiro? Não. Será que ele não é? Será que você é Madruga mesmo? Mas vem cá, Vim, fala uma coisa. Será que ele não é apenas um pescador de blusa preta? Quem que falou assim? Eu tenho uma ideia. Você vai dublar o seu Madruga. Eu quero ver mais dublagens do Madruguinha. Porque ele é um sucesso no TikTok fazendo o seu Madruga, olha lá. Da próxima vez que eu precisar de alguma coisa, ao invés de mandar você, eu mando o primeiro idiota que aparecer. Diga uma coisa, Chiquinha. Quem te deixou brincar com essa cinta? E o que te interessa? Ah, é o meu pai? Não. É Pantera cor-de-rosa. O senhor não tem nenhum apelido? Tenho, sim. Algumas mulheres me chamam de Mamá. Pena que você seja uma criança. Senão eu ia mostrar como é que eu mandava um cruzado de direita. Eu mandava assim, ó. Kiko... Kiko Africano, você pensa em um dia fazer uma pegadinha com o Nhonho do Brasil? Seria uma boa dupla, hein? Eu acho que vai ser um negócio bom. Eu quero lançar também logo logo o Kiko do Gueto. Como que é o Kiko do Gueto? Aí, o barato é o seguinte, a pegada é louca, hein? Isso, a pegada é louca, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É o seguinte, é o seguinte. Vamos fazer direito. Aí. O professor Mini Fales... Vem cá. Vem cá. Isso. Vem cá. Vem cá. É isso. O professor Mini Fales... Aí vem a dona florinda da África aqui, certo? O roteiro é o seguinte. Você tá muito puto. Porque o professor Mini Fales veio comer a sua mãe. Isso não se faz. Sua mãe é uma viúva de respeito. Sim. Você não quer esse vagabundo. Vem cá. Vem cá. Você... Vamos fazer aí. Tá aqui a sua mãe. A sua mãe é a dona de casa. É a dona florinda da África. E o Mini Fales tá de olho na sua mãe. Então, que história é essa? Vou chegar na ideia. Você me ensina o beabá ou a mãe quer dar umas tabuadas na minha mãe? Show. Vai lá. Você tá puto. Vai lá. A parada tá zoada pro seu lado, viu, pequeno? Demorou o caramba. Minha mãe tava toda morena quando eu cheguei em casa. O que? Ai, moleque, o bagulho tá louco, viu, filho? Vai, sai da zoa. Sai. Vai, vai, o bagulho tá doido. Ai, olha. A honra, velho. Boa, muito bom, velho. Eu só tenho uma fala. Não se misture com esses racistas. Sim, meu bem. Ai? 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 Ai?